E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez e galera, essa semana explodiu no Twitter o que pode ser uma das maiores descobertas do GTA 6 desse ano, talvez até maior do que os vazamentos que ocorreram no mês de setembro, e que esses vazamentos inclusive vão contribuir com as informações que foram descobertas agora essa semana. O lance é que há algum tempo já vem sendo especulado que o GTA 6 sofreu um reboot, ou seja, teve o seu desenvolvimento reiniciado, e segundo as informações descobertas pelo Game Detective, esse conteúdo cortado do GTA 6 no seu reboot teria sido reaproveitado pela Rockstar Games justamente no GTA Online. Há inclusive diversos itens dentro do jogo que podem confirmar isso, e que revelam qual seria a trama do jogo, além também da ambição que a Rockstar Games pretendia pra ele. Mas e aí, tá curioso pra entender melhor essa história? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Mas antes galera, só parando pra lembrar que esse vídeo aqui tá sendo apoiado pelo game One State, que é um jogo de roleplay feito totalmente pros mobiles. E galera, eu mesmo tô jogando esse game e tenho me divertido bastante e posso recomendar pra vocês, porque nele tem centenas de jogadores ao mesmo tempo jogando no mesmo mapa, e milhares de outros jogadores em outros servidores. E nele você pode escolher qual carreira quer seguir, entre ser um policial e liderar uma corporação, ou até mesmo se juntar a uma gangue e viver uma vida criminal. Mas se nenhuma dessas opções for a sua favorita, pode ficar tranquila que também você pode ser um simples trabalhador honesto e desenvolver o seu próprio negócio comprando e vendendo itens com outros jogadores. Quem aí nunca pensou em curtir um roleplay, mas acaba não conseguindo jogar ou por não ter um computador ou um console, ou até mesmo por ficar cansado de jogar na frente do PC por várias horas e querer curtir um game mais relaxado e descontraído na tela do seu celular. Se você aí se encaixou em alguma dessas descrições, pode ter certeza que o One State é o game pra você. E ó, fica tranquilo que o One State é um game totalmente otimizado e vai rodar aí no seu aparelho, independente de qual seja, iOS ou Android. E o melhor de tudo é que ele é um game totalmente gratuito e sem aquelas propagandas irritantes que ficam aparecendo igual nos outros jogos. E eu vou estar deixando um código promocional na descrição que os 100 primeiros jogadores que utilizarem vão estar ganhando um brinde de boas-vindas. Então não perde tempo, corre agora e vem curtir o One State junto comigo. Link na descrição. E bom, rapaziada, não é de hoje que vem rolando diversos rumores indicando que o GTA 6 teria um codinome de Project Americas. E a razão pra isso é porque justamente o game teria um mapa que se estenderia desde a costa leste dos Estados Unidos, do estado da Flórida, até alguns países da América do Sul, que até então o que era acreditado é que esse país seria a Colômbia. E isso porque o game teria uma temática fortemente baseada no comércio ilegal entre América do Sul e América do Norte, que ocorreu entre as décadas de 70 a 90, e que teria como um dos personagens de destaque o nosso querido Pablito Escolar. Essa história inclusive inspirou uma série muito conhecida do Netflix que ganhou diversos prêmios e que teve até um brasileiro como protagonista, e que pelo visto teria influenciado também a Rockstar Games na temática do seu novo jogo. E esses rumores começaram a tomar força quando um usuário do GTA Forum chamado Gonna Know Do That começou a fazer provocações do GTA 6, compartilhando músicas e clipes de filme que faziam alusão justamente a essa temática, e aos anos 70, 80 e 90. E ele inclusive afirmava na época que o game seria anunciado em março de 2020. E como esse usuário já teria uma credibilidade, pois ele teria confirmado o trailer do Red Dead Redemption 2 um mês antes dele ser lançado, inclusive apontando detalhes de cenas que fazem parte do trailer. Inclusive esse post dele continua no ar até hoje, provando a credibilidade que ele teria. Só que o lance é que o Gonna Know Do That não foi o único insider que teria confirmado que o game seria anunciado no dia 25 de março. Antes mesmo da postagem dele, outros usuários também confirmavam essa mesma data. E essas informações dele só ganharam mais credibilidade depois que alguns modders conseguiram encontrar, dentro dos arquivos do Red Dead Redemption 2, menções ao tal do Project Americas. E não só isso, mas também programações de armas utilizadas na década de 70, 80 e 90, principalmente por esses grupos de contrabandistas. Ou seja, nessa altura do campeonato, além dessas informações vindas desses insiders, ainda tinha uma confirmação oficial dentro do próprio Red Dead Redemption 2. Curiosamente, após essa descoberta dos modders e insiders, o portal The Know teria confirmado também o codinome do GTA 6, que seria Project Americas, e que inclusive o game iria acontecer na cidade fictícia de Miami, além também de países da América do Sul, que até então seria a Colômbia. E que inclusive eles apontaram que essa informação teria vindo de dentro da própria Rockstar Games. Ou seja, pela primeira vez a gente tinha um grupo de insiders e uma mídia oficial confirmando a mesma informação. Atrelado aos arquivos encontrados dentro do Red Dead Redemption 2, já era praticamente uma prova confirmada de qual seria a estética do GTA 6, né? Qual a temática que eles iriam seguir. Nessa altura do campeonato, o Insider Test Fans também confirmava de que o desenvolvimento do game estaria cerca de 70% concluído, e que esse desenvolvimento já vem rolando desde 2014. Porém, as coisas ficaram bem confusas após uma matéria do jornalista Jason Schreier, que na época trabalhava pro portal Kotaku, e que chegaram como um balde de água fria pra comunidade. Isso porque em abril de 2020, pouco depois da data que era previsto o anúncio do game, ele afirmou que o GTA 6 ainda estava em estágios iniciais de desenvolvimento, o que ia completamente ao oposto das informações do Insider Test Fans e outros membros da comunidade, que afirmavam que o game já estava quase concluído e que seria anunciado ainda em 2020. Porém, outro membro de bastante confiança da comunidade, o jornalista Chris Klippel, do portal RockstarMag, também teria recebido informações internas da Rockstar Games, afirmando de que o GTA 6 teria sido reiniciado quando o Dan Houser saiu da empresa. E pra quem não tá ligado, isso aconteceu em 2020. Agora, quem que será que tava certo aí nessa discussão? O Insider Test Fans, que é um membro muito renomado da comunidade, de bastante credibilidade, ou o jornalista Jason Schreier, que também é um cara muito renomado da comunidade gamer, porém, pro lado do jornalismo. Vale lembrar que o Jason Schreier foi praticamente o primeiro jornalista a confirmar oficialmente o GTA 6, e também apontar que ele teria uma protagonista feminina, coisa que pouco tempo depois a gente descobriu que era verdade. O lance, rapaziada, é que na verdade, tanto o Test Fans quanto o Jason Schreier teriam recebido informações internas da Rockstar, informações que seriam corretas, porém, em épocas diferentes. Então, o Test Fans recebeu essas informações do Project Americas, quando ele ainda era o pilar do GTA 6, né? Quando realmente ainda era o escopo que a Rockstar Games estava tomando direcionamento. Porém, segundo essas informações aí do Jason Schreier, o game sofreu um reboot, em cerca ali de 2019 a 2020, que acabaram mudando os planos da empresa. Então, o Jason Schreier acabou recebendo informação muito mais atualizada, e que diferia um pouco das informações recebidas pelo Test Fans. Porém, os dois receberam informações de fontes críveis, e realmente, tanto a informação do Test quanto do Jason eram verdadeiras. Em julho de 2022, o Jason Schreier fez um novo artigo comentando sobre o GTA 6, dessa vez agora em um novo portal, o Bloomberg, onde ele vem atuando desde 2020, e ele teria afirmado que a Rockstar Games teria reduzido o Project Americas, devido a algumas controvérsias enfrentadas pelo estúdio, além também de uma crise financeira eminente, em razão da pandemia que estava iniciando naquele momento. E a forma que eles teriam encontrado para mitigar essa crise seria justamente lançar uma versão reduzida do jogo, com a intenção de lançar futuramente atualizações que iriam expandir o seu conteúdo. Então, ao contrário do que muita gente imagina, quando se fala de reboot do GTA 6, não significa que eles excluíram todo o projeto, jogaram tudo fora, e vão começar do zero, a fazer árvore por árvore, rua por rua, ou coisa do tipo. Na verdade, rapaziada, pode ser até que toda essa temática relacionada a esse contrabando ainda faça parte da história do game. Porém, a abordagem agora da história vai ser lidada de uma maneira diferente. E pelo que está dando para entender, esse mapa gigantesco que iria incluir a Flórida e a Colômbia não é mais o que a gente vai encontrar de cara no jogo. Pode ser até que futuramente, em alguma atualização, esse mapa que seria da Colômbia possa ser indexado no game, mas, de contrapartida, não é o que a gente vai encontrar assim que ele for lançado. Mas, como a gente já viu nesses vazamentos, Vice City ainda faz parte da história do jogo, né? O mapa ali, o estado fictício da Flórida, ainda é o que a gente vai encontrar no game. Então, com certeza, muito do que foi desenvolvido nessa versão original do GTA 6, a gente ainda vai encontrar no game. Muita coisa foi reaproveitada. Tá, mas e o que a Rockside Games ia fazer com o resto desse conteúdo que foi cortado? Aí que vem um lance mais interessante, rapaziada. Segundo esse post feito pelo Game Detective, todo o conteúdo que foi cortado do GTA 6 foi reaproveitado para o GTA Online, o que com certeza já era de se esperar. Aliás, a Rockside Games vem dando pistas do GTA 6 dentro do GTA Online há bastante tempo. E segundo essa análise do Games Detective, isso tudo começou lá em 2020, pouco tempo depois do GTA 6 ter sofrido esse reboot. Tá, mas então, onde está esse conteúdo do GTA 6, Sana? Onde que a Rockside Games reaproveitou ele? Boa parte desse conteúdo, rapaziada, foi reaproveitado justamente na DLC de Caio Perico Reich, uma das maiores e mais ambiciosas DLCs do GTA Online. Porque pela primeira vez, além de todo o conteúdo que eles costumam lançar, né, de missões, modo história, novos veículos, roupas e muito mais, eles adicionaram um mapa completamente novo dentro do game, a ilha de Caio Perico, que curiosamente, seria uma ilha fictícia da Colômbia. E inclusive, em 2020, a Rockside Games teria dado uma entrevista comentando um pouco sobre essa DLC, e teria revelado que o desenvolvimento dela teria começado no início de 2020. E bom, segundo as informações que a gente está tratando aqui nesse vídeo, supostamente o GTA 6 teria sido reiniciado em 2019. Então, o desenvolvimento dessa DLC começou logo depois. E bom, quem já jogou essa DLC de Caio Perico Reich está ligado que ela tem tudo a ver com os vazamentos do Project Americas. Inclusive, pela primeira vez, a gente tinha uma confirmação de que todos aqueles rumores eram reais. E essa confirmação vinha da própria Rockstar Games. Porque vamos combinar, a temática da DLC era justamente de uma ilha particular de um contrabandista colombiano, o El Rubio. E a ilha é praticamente 100% inspirada na Hacienda, que seria uma ilha particular do Pablito Escolar. Vocês estão ligados de quem que eu estou falando, né? E bom, se vocês observarem também, todos os carros que vieram nessa DLC são veículos temáticos colombianos da década de 70 e 80. Vamos combinar que tudo isso aí não é uma grande coincidência, né? E bom, se vocês pararem para analisar, basicamente a Rockstar Games sempre se inspira em grandes filmes para fazer a história dos seus jogos. Um grande exemplo é o próprio GTA Vice City, que tem fortes influências do filme Scarface. Inclusive, existem diversos easter eggs a esse filme dentro do jogo. Então, basicamente, a Rockstar Games estaria também tendo uma forte inspiração na série Narcos Narcos do Netflix. E a DLC DK e o Perico Reich era a maior prova disso. E não para por aí não, tá rapaziada? Basicamente, de 2020 para cá, toda a DLC que a Rockstar Games lança tem um pedacinho do GTA VI nela. Desde os veículos, roupas, o arquivento que vem sendo incluído dentro do jogo, identificar, inclusive, alguns assets dentro do submarino Kosatka, que pela primeira vez estariam utilizando a mesma versão do motor gráfico do Red Dead Redemption 2. O que pode indicar que a Rockstar Games desenvolveu aqueles assets para o GTA VI e implementou dentro do GTA Online como uma espécie de teste para ver como o game ia se desempenhar. O que pode revelar até, quem sabe, uma possível intenção da Rockstar Games de trazer o GTA VI para as plataformas da geração passada, PlayStation 4 e Xbox One. Mas é claro que isso aí só são teorias, né rapaziada? Já que a Rockstar Games é profissional em esconder arquivos dos seus próximos jogos no back-end dos seus jogos anteriores. Isso aconteceu no GTA V com o Red Dead Redemption 2. Com certeza tem muita coisa também do GTA VI no Red Dead Redemption 2 e eles sempre fizeram isso durante toda a sua trajetória. Então rapaziada, nessa altura do campeonato não dá para saber muito bem o quanto desse conteúdo foi removido do jogo e qual a conexão que essa nova história do game vai ter com essa temática inicial. Não dá para saber se ainda vão ter resquícios desse material que foi feito para o Project Americas dentro dessa nova versão do game. É óbvio que como eu mencionei aqui eles não removeram tudo, então provavelmente muita coisa, muita referência ainda vai ser encontrada, mas não dá para a gente saber por enquanto se o game ainda vai seguir essa mesma temática ou o que mudou dessa antiga versão do GTA VI para a nova. De qualquer forma isso me deixa bastante chateado, tá rapaziada? Por mais que nesses vazamentos agora de setembro deu para ver que ainda o GTA VI vai ser um jogo gigantesco e cheio de detalhes, mas eu queria muito ver qual era a ideia inicial que a Rockstar Games tinha relacionada ao Project Americas. Principalmente porque era algo que estava sendo pensado pelos irmãos Hauser, né? Essa era a vontade inicial deles. Então não dá para saber para qual caminho o game vai seguindo agora, se é algo mais visado no lucro ou se eles ainda estão pensando em fazer uma história incrível e focar realmente o game no modo história. Sinceramente, para mim, essa temática do contrabando da década de 70 e 80 é muito mais interessante do que um casal fazendo assaltos à loja de beiras de estrada. E se o game nesse escopo mais complexo já estava cerca de 70% do seu desenvolvimento, qual que foi a razão que fez a Rockstar Games rebutar o game, né? Se ele já estava praticamente pronto, faltavam cerca de 2 a 3 anos de desenvolvimento, por que eles tiveram que recomeçar todo esse trabalho do zero? Infelizmente, são perguntas que talvez a gente nunca tenha uma resposta oficial vinda da própria Rockstar Games, mas mesmo assim, eu estou muito curioso para saber qual lado que eles vão encaminhar o jogo, né? Como que vai ser a história do GTA 6? Qual que vai ser a ligação que vai ter ali os protagonistas, a Lúcia e o Jason com essa história que o game teria, né? Na versão original do Project Americas. Eu estou muito ansioso para ver qual que vai ser a visão que a Rockstar Games vai encaminhar para esse jogo. Infelizmente, até essa altura do campeonato, a gente não tem nenhum teaser oficial, a gente não sabe nem como o game vai se chamar, o que é algo totalmente lamentável. Já estamos caminhando para o final de 2022, já estamos em dezembro, então as chances de haver um anúncio ainda esse ano no meu ponto de vista são muito baixas, mas a gente segue aqui aguardando, né rapaziada? De qualquer maneira, eu só queria que a Rockstar Games revelasse qual que é o nome oficial do game, qual que seria a sua logo, por mais que não viesse um trailer ou algo do tipo, eu acho que só deles confirmarem o game, o seu nome, ou quando que o game vai ser esperado, já estava de bom tamanho para toda a comunidade. Mas como a gente viu, não é isso que aconteceu até agora, o que só deixa tudo muito mais preocupante, né? O que pode indicar que esses vazamentos que ocorreram agora no mês de outubro só estão atrasando o game, e que provavelmente, rapaziada, o que a gente viu ali nesses vazamentos pode ser algo muito próximo da situação atual de desenvolvimento do jogo, né? Teoricamente, o game ali estaria na pré-alpha, então pode ser que agora o game ainda não esteja nem na beta, né? Se realmente esse for o cenário em que o desenvolvimento do game se encontra, é no mínimo, lamentável, né rapaziada? Porque pode indicar que a gente só vai ter o lançamento do game lá para 2025 ou até mais tarde. Demorou? Muito tempo de um GTA para o outro, mais de 10 anos, se isso realmente for acontecer, o game vai estar lançando com cerca de 12 anos de distância do GTA V. Enfim, não tem nem o que comentar em relação a isso, eu só queria uma postura realmente da Rockstar Games, e aqui está para vocês essas informações aí que vão conectando tudo que a gente sabia do GTA VI antes desses vazamentos e tudo que a gente sabe depois, né? Incluindo os vazamentos, os rumores e até mesmo informações oficiais que vieram aí de jornalistas. De qualquer forma, essa é uma descoberta muito importante, eu tinha que comentar aqui para vocês, até mesmo porque a gente vem fazendo todo esse estudo do GTA VI durante esses anos, eu sempre trouxe para vocês essas informações em tempo real, quando descobriram Project Americas, quando acharam os arquivos lá no Red Dead Redemption 2, quando o The Know confirmou, quando o Jason Schreier começou a falar sobre o jogo, eu sempre fui reportando para vocês as informações. Então dá para a gente ter uma noção que essas informações que a gente tinha na época não eram falsas e que elas só acabaram mudando com o tempo, né? Então é muito bacana de verdade. E é óbvio que conforme for surgindo mais informações e também quando a Roxy Games decidir anunciar o game oficialmente, eu vou estar trazendo tudo para vocês aqui no canal Sine Play. Então se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixa o like pesado para fortalecer, tá? Além de mostrar para o YouTube que vocês curtiram o conteúdo, eles veem que vocês estão interagindo com o canal e passam a recomendar mais os vídeos para vocês. Também comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todas as novidades, o que vocês acharam, qual será a conexão que esse novo GTA 6 vai ter com essa outra versão aí do Project Americas. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que a opinião de vocês é muito mais do que importante. E galera, para vocês não perderem os vídeos novos e sempre serem os primeiros a ficar sabendo, é só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações que o YouTube vai estar sempre te avisando. Lembrando que vocês podem também se tornar membro do nosso canal clicando aqui embaixo em seja membro e ter o seu nome passando aqui no vídeo assim como de toda essa galera. Além também de ter acesso a GIFs e figurinhas exclusivas, e acesso a vários conteúdos exclusivos. Então não vacila. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da Mafia Sunny Play você também. Se não puder se tornar membro não tem problema. Clica aí no botão valeu que é a partir de dois reais menos do que uma coxinha. Você apoia o nosso trabalho e ainda deixa a sua mensagem personalizada para todo mundo ver. E não sei o que é nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela. Principalmente lá no meu Instagram Sunny Play Underline. Agora também estou com perfil no TikTok e estou postando várias novidades lá para vocês com os melhores cortes do nosso canal. E não fica por aí não. Escola um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo sejam para vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.